Sou o pé bruto, o pé bruto, eu sou o peonho, nada também Eu sou o caújo, o caújo, eu sou o caújo, a vida em mim Essa areia pega o jantando nessa terra, tem a chica na morena Mas amanhã sempre na vez Hoje eu fico de todo em nada, eu não aguento Quando outra madeira rica em cada vão Aranelito e empatado veio aqui, mas estropeio no meu Não vai ser louco, não vai ficar louco, vai pegar Porque eu fui na furada, porque eu fui na sojada, eu ganhei de minha cidade Porque eu fui na sojada, eu sou o caújo, o caújo, o caújo, vai pegar o namoro Agora eu fui na sojada, eu fui na sojada, eu fui na sojada, eu fui na sojada eu fui na sojada A casa da gosta de usar a memória Vai ficar pra história o que eu fiz aqui Me diz uma tropa só pra mim e a colada O pai só presença e a curva do fim Se tem mal de calma, tem a barra e vem Os vagas nas vidas são a teus gestão A teus são a teus, a teus é a teus, a teus é a teus Mas os tempos já passaram e hoje tá tudo usado Pois a meu rachão na terra, tudo que eu tinha escorado Mas a minha corpência, o jeito eu tenho empanado Ainda mais quando eu mexer pra cantar no seu cantado Ainda mais quando eu mexer pra cantar no seu cantado Ainda mais quando eu mexer pra cantar no seu cantado Ainda mais quando eu mexer pra cantar no seu cantado Ainda mais quando eu mexer pra cantar no seu cantado Ainda mais quando eu mexer pra cantar no seu cantado Ainda mais quando eu mexer pra cantar no seu cantado